Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a resenha de um produtinho de cabelo e é da Dona Scala, tá vendo? Pois é, é o óleo de coco. Muita gente fala desse produto, comprei faz um tempinho, mas contei outros produtos na frente pra poder testar, resolvi nela e lavando. E aí já testei, vim contar pra vocês o que eu achei desse produtinho no meu cabelo crespo. Espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa o like se você não gostar, no final você tira, tá bom? Depois você comenta o que você achou, se você já testou, se você gostou do produto ou não. Compartilha pra que mais pessoas possam ver esse vídeo, estamos com umas 6 mil inscritos, eu estou muito feliz, muito obrigada a todos. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar linkado tanto aqui na tela como no box de informação. Então me segue por lá pra não perder nadinha, tá? Então bora ao vídeo. Começando pela embalagem, é a embalagem padrão da Scala com 1kg de muito amor. E ele basicamente é assim, vem várias informações descritas aqui, como por exemplo, dizendo que é um produto vegano, que ele nutre e hidrata profundamente e é indicado para cabelos secos e danificados. Eu quero ressaltar que, se o seu cabelo não está apresentando nenhuma dessas características descritas aqui na frente, não quer dizer que você não possa usar, tá? Eu sou assim. Se o produto não é pro meu tipo de cabelo, tá dizendo que é pro cabelo liso, porém não é quimicamente, não vai hidratar meu cabelo quimicamente, né, relaxar, eu uso se eu tiver com vontade. Então isso é só um detalhe, tá? Meu cabelo não estava tão danificado assim nem tão seco. Então por isso, não quer dizer que eu não posso utilizá-lo. Comprei, testei, vou contar o que eu achei daqui a pouquinho. Outra coisa é dizendo que ele tem o óleo de coco, né? Já vem escrito aqui óleo de coco, então você já tem entendido que ele é de óleo de coco, né? Pelo amor de Deus. E gente, é liberado para as técnicas, né? É vegano, é liberado para low e no pool. Agora tem uma coisa, diferente dos outros produtos da Scala, ele não é pra ser utilizado como co-wash, tá? Aqui tá dizendo que pode ser utilizado como máscara, deixando de 3 ou 15 minutos. E também é um produto condicionante, então às vezes você pode não sentir a necessidade de usar um condicionador porque ele já tem essa ação, tá? Mas caso você sinta necessidade, pode sim utilizar um condicionador. Mas já promete que ele tem uma ação, um tratamento condicionante. Olhando assim sua composição bem rapidamente, encontramos aqui logo de início a manteiga de carité, depois vem o de panthenol, né? O panthenol na verdade, e o óleo de ris... O óleo de ris... O óleo de coco é do estar no final dessa composição. Eu queria que ele estivesse no começo, mas mesmo assim eu gostei do produto, mesmo o óleo de coco estando nesta posição, na composição. Eu paguei nele aqui em Salvador 10 reais, mas tem gente que encontra de 6, de 5 ou de 7 reais. Enfim, é muito variado, é... não achei tão caro assim, eu pago de boa 10 reais, mas claro que se encontrasse de 6, de 5, eu pagava e ia ficar muito mais feliz. Porém, é o que eu achei, né? Sobre consistência, é um produto bem padrão também da escala, não é tão consistente, a ponto de você virar o pote e ele não ir junto, mas também não é tão molendo assim. E o cheirinho é um cheiro de coco, sim, é um cheiro de coco, porém, quando o cheiro é muito, mas muito doce, eu sei dizer pra vocês. E esse daqui não é tão doce assim. É um cheiro de coco bem suave no pote, quando aplicado no cabelo, não fica com tanta intensidade. Então, isso daqui eu acho que não vai ser um problema pra o pessoal aí que tem uma agonia, né? Não gosta muito de cheiro de coco ou de cheiro muito doce, tá? E vamos para o resultado que vocês querem saber o que é que eu achei desse produto de maquina, né? E tá, quando eu comecei a utilizar, eu fiquei, hum, só tem um tipo de óleo de coco e no final da composição eu tô achando que isso não vai dar certo. Mas não é que deu certo, gente. Quando eu apliquei no cabelo, eu realmente senti uma ação nutritiva. Sim, eu senti mais do que hidratar, eu senti nutrir o meu cabelo. Deu aquela desmaiada, desembaraçou com uma facilidade que eu não sei explicar. Não precisei utilizar o ar-condicionado depois porque eu senti que tava bem salado as cutículas do meu cabelo, né? Ao toque, dá pra você perceber isso. Eu deixei 3 minutos, eu deixei 15 minutos e foi a mesma coisa, pelo menos na sensação, tá? E é um produto que eu fiquei, assim, muito feliz porque é um produto barato, é um produto de 1kg, você pode estar usando ele como base de mistura, eu sempre falo isso nas minhas resenhas da escala. Então, eu acho que o custo-benefício é muito legal, tá? Mesmo que você não goste do produto em si, dá pra você misturar e aí vai ser uma base pras suas outras hidratações, ou nutrições, ou reconstruções, tá? Então, eu gostei muito desse óleo de coco, meu cabelo sempre ama óleo de coco e eu fiquei, será que vai gostar desse? Sim, ele gostou, senti o cabelo brilhoso, macio, foi muito legal a sensação que ele deixou no meu cabelo, ó. Sim, compraria ele novamente caso ele acabasse, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho porque eu tenho tanto produto que vai demorar pra acabar esse negócio aqui. Então, de uma forma geral, o meu cabelo no momento tava necessitando de uma nutrição, mas não tão potente. Eu não senti uma nutrição tão potente, porém, nutriu o meu cabelo. Isso vai variar de cabelo pra cabelo, o que é que o seu cabelo está precisando no momento. O meu, quando eu testei esse produto, foi uma nutrição de leve a média. Eu gostei muito do resultado do meu cabelo, mas pode ser que você compre e não seja tão bom assim, que você vá com tanta expectativa, mas não seja um produto tão bom. Então, é algo comum, gente. É algo comum, realmente, né? Porque eu disse que o produto, ai, meu Deus, é muito bom, vocês têm que comprar. Quando vocês compram, não é tudo isso que vocês esperavam. É super normal, mas, querendo testar, eu, Cleide, super indico pra vocês, tá bom? Bom, essa foi a resenha da máscara de hidratação da Scala, na verdade, de nutrição no meu cabelo, de óleo de coco, que o povo tava falando tanto, que eu já tava ficando muito nervosa, né? E espero que vocês tenham gostado da resenha. Me conta aí nos comentários, pois eu quero saber, tá? Já deixou o like? Se não deixou, por favor, clica no link pra me ajudar. Compartilha também esse vídeo, tá? Se você chegou agora, nesse instante, clica já no inscrever, se ativa o sininho pra não ver os próximos vídeos. E se não me segue nas redes sociais, já vá seguindo, porque eu acho bom. Estou contando aqui no dedo, hein? Então, meus amores, um super cheiro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!